Olá, eu sou o Caio da Casa Arte e se você está pensando em reformar sua cozinha planejada, fica aqui comigo e confere essa dica. Uma dica super importante é que você faça as partes internas dos seus móveis de cozinha e áreas molhadas em MDP Plus. Esse material que possui uma resina interna que é hidrorrepelente à umidade, fungos e bactérias, proporcionando assim uma maior durabilidade e garantia para os seus móveis. Aqui na Casa Arte, todos os nossos móveis que fazemos para as áreas úmidas são com esse material. Casa Arte, móveis planejados na sua medida.